Cara, fazer cinema é difícil pra cacete. Você tá concorrendo hoje com streaming, com filmes que já são lá de fora. Então é difícil o hábito das pessoas atarem. Vou te falar, viu? Hoje, fazer cinema no Brasil é um ato de resistência. Como dizia meu amigo, é um ato de resistência. Porque agora a gente compete com streaming. Eu, por exemplo, esse ano eu estreio em novembro filme no streaming. Em dezembro filme nos cinemas. Caramba. Tenho dois filmes populares. Um filme de Natal com Lázaro Ramos. E um filme com a Tata Werneck para os cinemas. Voltou, show. Voltou, peça. E o cinema não volta. Ainda não voltou. Mas não tem comparação, cara. Você assistiu no cinema, um filme. Não tem. Com todo respeito à plataforma, que é legal. Mas você pegar a pipoquinha, aquele telão. Não tem, não tem. Não tem, cara. Eu tenho um sonho da minha vida de voltar. Porque eu era uma pessoa que os meus filmes lotavam. E meu grande prazer era ir nas sessões lotadas. Eu ia muito no subúrbio, que é muito mais legal, né? Muito mais legal você assistir um filme de comédia no subúrbio. Ver a reação do público. As pessoas são muito mais animadas. E eu ia assim. Apagava a luz, eu ia. Acendi, eu já tinha saído. Aquilo ali. Ver as pessoas, aquele texto que você ficou trancado em casa. Funcionou, funcionou. Qual a piada que nem? Agora eu, os cinemas estão sofrendo. A gente tem uma coisa muito séria, que é a lei de cota de telas. Porque eu sofri uma coisa interessante. Porque eu fiz de pernas para um, dois e o três. Eu entrei como coprodutora. Tá. O que quer dizer coprodutora? Você só fica rica no cinema se você investir dinheiro no seu filme. Certo. Então as pessoas acham, ah, o Paulo Gustavo, que ficou rico com cinema. Ele bancou, ele bancava os filmes dele. Ele entrava de sócio. Ele entrava de sócio. Então entra o dinheiro, né, um dinheiro, você paga os donos de cinema primeiro. Tá. Aí tem os distribuidores que são os seus sócios. Aí tem o P&A, que é tudo que você gastou. Certo. Aí você ganha lá do bruto, do líquido. Hoje em dia eu só topo um filme grande se eu ganhar da bilheteria. Mas eu tô ali embaixo. Ah. Quando você quer ir lá pra cima, você tem que investir. Tá bom. E eu investi no De Pernas Pro Ar 3. E aí começou a investir. E aí começou, primeira semana, um milhão. Um milhão e quinhentos. Eu falei, opa, bora. Agora é nós. Agora é nós. Bora. De repente, estreia Vingadores. O maior fenômeno mundial. E na cabeça dos distribuidores, eles pensaram assim, ah, os Vingadores não tá do lado. As mulheres vão querer ver. Olha, eu vivi cenas. Isso tem prova, isso tem vídeo. Da pessoa do cinema, do meu filme lá, tá cheio. Entrar um cara e falar, oi, nós vamos fazer mais a sessão do De Pernas Pro Ar 3. Nós estamos trocando agora por Vingadores. Eles arrancavam. Por que isso? Porque pagava a indústria, o business. Porque a indústria, o business, talvez tinha mais gente querendo ver. Porque o cinema, você me corrija, né? A primeira semana, ela é importantíssima. Nossa, ela define o sucesso de um filme. E a vida inteira, desde 1900, acho que é 40, nós sempre tivemos a cota de telas. E a cota de telas, o que que ela é? Ela garante um percentual de cinema pra passar filme brasileiro. Todo grande país que tem um cinema forte, imagina. A Coreia foi pro Oscar. Pô, Coreia do Sul. Eu até falei num episódio anterior. Eu adoro filme coreano. Eu adoro filme coreano. Ou do Boys, que eu falei aqui. Filme de vingança. Não, e esse filme... E o Parasita. Parasita, porrada. Sabe por que que eles são tão fortes? Porque eles têm uma cota de tela super séria. Eles investem no cinema local. A França tem... A cultura pop, de K-pop. Então, tudo muito grande. Tudo. E nós sempre tivemos. Então, na época, a áurea do cinema, a gente tinha. E aí, essa lei de cota de telas no governo Bolsonaro, ele não assinou. Ele não quis assinar. E aí, acabou de ferrar o cinema brasileiro. Por quê? Porque aí, o distribuidor, o que que ele faz? Ele vai botar os filmes gringos. Ele não tem obrigação de botar um filme brasileiro. Então, se tiver um gringo que custou bilhões pra fazer, e meio de pernas pro ar, que custou oito, nove. Já é injusta a parada. Sim, sim. Não dá pra acobar. E ele não colocar a gente. Ele bota a gente terça-feira, quatro da tarde. Você pode ser o filme que for, não vai ver. Então, a gente precisa dessa cota de telas pra garantir que os filmes falaram. Nossa, e outra coisa. Você não vai na feira comprar só a banana, né? Obviamente. Agora, com muita pressão. Com muita pressão. Que nós todos estamos fazendo. Eles assinaram agora. Cota de telas, graças a Deus. Vai começar a valer. E é isso. Tem pra todo mundo. Bota o filme... É um incentivo pro filme nacional. Pra ele poder... Pra poder ter sala. Pra você poder assistir, se você quiser. Eu entendo que o distribuidor, que o dono do cinema precisa ganhar dinheiro. Não, não. O dono do cinema com os grandes filmes. Com a Barbie, com não sei o quê. Mas assim, eu e o Paulo Gustavo e o Hassum. Mas principalmente o Paulo Gustavo. Ele já ganhou muito de filme gringo. Muito. Ele já deu mais bilheteria que um filme gringo. Eu me lembro de quando... Acho que foi o Loucas pra Casar. Um filme que eu fiz. Passou aquele Hobbit. Eu me lembro que eu ficava assim, ó. Passou o Hobbit. Porque assim, a gente não tem... A gente não tem metade do dinheiro, não tem metade da divulgação. Se a gente não batalhar por uma proteção do nosso cinema, a gente vai crescer os nossos filhos só vendo filme na língua que não é nossa.